Música Nós recorremos ao Museu Imperial localizado na cidade de Petrópolis, que tem um dos maiores acervos sobre esse período da história, para contar um pouco da formação do Estado Nacional Brasileiro e dos trabalhos de nossa primeira constituinte, que se deu em 1823. Música São 54 peças originais do acervo do Museu Imperial. Música Nós falamos primeiro da transferência da corte para o Brasil, falamos da proclamação da independência, falamos da constituição do Legislativo, como uma das instituições, dos poderes constituídos, falamos também da consolidação da ordem monárquica e falamos dos símbolos da monarquia. Música Nós recorremos peças que pudessem ilustrar cada um desses módulos previamente estabelecidos. Eu destacaria para cada módulo uma peça. Aqui, por exemplo, no primeiro módulo nós temos uma réplica da coroa de Dom João VI. Música Está, enfim, deixando em aberto um espaço importante no setor de exposições do Museu Imperial, mas pensamos que o público de Brasília, o público da capital, precisava ter acesso a esse conjunto significativo da criação do Estado Nacional Brasileiro e de uma das suas principais instituições do Legislativo. Música